Atenção! Cavalo Marinho em segundo, Cabo Horn firmou-se em terceiro, junto aos pausos, Eriveseira em quarto lá por fora, jubilado em quinto na sexta colocação, Dirigible, Ulland sobrou para a sétima, agora oitavo, Vinhaço avança lá por fora, tomou a sétima, avança por fora e tenta a sexta colocação, penúltimo, Friendly Blue e último, Seno Negro, contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final, o ponteiro é o Toro Bravo, Cavalo Marinho avança por fora e tenta a primeira na ponta, Toro Bravo, frente a Gerais, ele mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem lá por dentro, o competidor, Cavalo Marinho em segundo, Cabo Horn tenta melhorar em terceiro, Eriveseira em quarto, lá vem o Cavalo Marinho para cima do Toro Bravo, pisaram a seta dos 300 do vencedor, Toro Bravo e Cavalo Marinho, o Cavalo Marinho carrega por fora, o Toro Bravo se defende lá por dentro, Cavalo Marinho tenta melhorar aqui por fora, na ponta, Toro Bravo, o Cavalo Marinho avança por fora, botou do lado, Cavalo Marinho vai sacando cabeça e pescoço lá por dentro, Toro Bravo tenta voltar na luta pela primeira, Cavalo Marinho e Toro Bravo vão se aproximando do espelho, Cruza uma faixa final, é dizer que foi a primeira e foi mesmo, a primeira vitória do aprendiz Juan Lemos.